Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag que a minha querida amiga Liliane, mãe coruja sumida, me tagueou e eu fiquei muito feliz que o nome da tag é minha maternidade. Muito obrigada Liliane por ter me tagueado, gostei muito e agora vamos para as perguntas. No final eu vou taguear também algumas amigas e também quem quiser pode também fazer, responder essa tag, fica a vontade. Então vamos lá. Primeira pergunta, quantos filhos você tem e quais são os nomes? Eu tenho um filho, o nome dele é Marlon. Vamos para a segunda pergunta. Seu filho foi planejado sim ou não? Sim, meu filho foi planejado sim. E graças a Deus já deu tudo certo. Agora vamos para a terceira pergunta. O seu parto foi normal ou cesáreo? O meu parto foi um parto muito difícil, talvez um dia eu ainda faça um vídeo falando sobre o meu parto. Ele foi um parto induzido, mas foi normal, né? Depois de 24 horas eu consegui, mas foi normal. Pergunta 4. Você ganhou em hospital público ou particular? Público. Que os hospitais são muito bons, não tem muita diferença não. Eu não sei assim, aqui a maioria das pessoas é tudo em hospital público. Mesmo público, porém, nós pagamos. Pagamos tudo que consumimos lá, tudo que seja, como é que se diz? Tudo que for gasto com a gente lá, depois vem a conta para a casa da gente e a gente paga. Não é todo mais uns por cento, a gente paga. Eu não lembro agora quanto eu paguei, mas depois se eu lembrar eu falo para vocês, mas a gente paga. E se quiser uma acompanhante, eu lembro, se quiser uma acompanhante lá, o marido quiser ficar com você lá, o dia que você ficar lá internado, é para ter o filho depois. Eu fiquei uma semana depois que eu tive o filho, apesar de ter sido normal. E eu lembro que era 50 euros por dia para ficar lá, mas aí minha esposa não ficou não. Ele ficou, esperou as 20 horas até eu ter o marido, depois que eu tive o marido, aí ele foi trabalhar. Agora, pergunta 5. Com quantas semanas seu bebê nasceu? O Marlon nasceu já há umas 39 semanas. Porque o meu caso foi, o médico achou que ele estava muito grande, estava crescendo muito assim dentro da barriga e para mim que tinha decidido ter parto normal. Aqui depois dos 30 você decide se você quer ter parto normal ou cesáreo. Eu decidi ter parto normal, por conta também da recuperação, apesar que a minha mãe veio para aqui cuidar de mim. Aí, ele que fez o papel e falou para mim ir para o hospital, para ter meu filho, ele que marcou de tudo. Aí foi como elas induziram para mim ter o Marlon. Pergunta 6. Você ainda guarda as pulseirinhas do hospital, sim ou não? Mostra se é opcional, mostra. Olha, a pulseirinha do Marlon, acho que só colocaram mesmo lá no dia. Em mim, eu nem lembro se colocaram, eu acho que não. Colocaram nele lá, mas como o meu parto foi muito difícil, assim que eu tive o Marlon, ele ficou comigo pouco tempo, depois ele foi para uma sala lá onde ficam as crianças de recuperação, porque ele não queria comer. Então, eles levaram ele lá para esse negócio lá, eu não sei como é que chama aí no Brasil. E aí, ele começou a tomar o leitezinho pela sonda, depois eles deram a chupeta para ele, para ele aprender a chupar o bicozinho da mamadeira. Aí, ele passou lá uns dois dias, não sei se foi dois ou três dias. Aí, quando ele já estava conseguindo comer, aí foi que ele saiu lá desse... Esqueci o nome agora. Aí, quando ele foi para esse lugar, aí tiraram tudo dele, e finalmente tirou a pulseirinha e aqueles carrinhos que a gente vai empurrando as criancinhas, e ficou lá nesse carrinho lá e pronto, se perdeu também. Aqui os hospitais não é assim que não é um Brasil muito cheio, são poucas crianças e... Marlon também tinha uma manchazinha de... Aí tem, né, de nascença vermelho aqui. Então, assim, não se preocupe muito esse negócio de ele estar com a pulseira, não. Pergunta 7. Qual a cor da saída da maternidade do seu bebê? Você ainda guarda? É do Marlon, é azul. Eu guardo sim, eu trouxe para mostrar. Está aqui. Ó, foi essa. Saída da maternidade dele. Olha que fofinho. Olha os pezinhos. Mas eu vou deixar uma foto aqui, vou ver se deixou uma foto aqui para vocês verem. Aí lá no hospital ele ganhou essa toucazinha. E ganhou essa meia também. Que bonitinho. Agora vamos para a pergunta 8. Você guarda o umbigo ou placenta do bebê? Guarda sim o umbigo de mala, guarda dentro do saquinho. Agora essa coisa assim de placenta, eu não entendo como placenta do bebê. Eu não entendo muito isso, esse negócio de placenta não. Quem entende, me explica aí o que é essa coisa de placenta. Porque para mim a placenta é aquela coisa grande, quando o bebê sai, sai, né? O bebê sai, nasce, aí vem acompanhando aquela placenta, aquela coisa que eu lembro que eu pedi para ver. Assim, era um negócio enorme, assim, muito grande, pesado. Não sei se é isso que eu imagino que vai guardar aquilo, meu Deus. Não sei. É, tá aqui. Ombigozinho do mala, ó. Gente, eu guardo esse saquinho aqui. Aqui eu não sei, eu não lembro o que é que eles fazem não, com ombigo não. Eu nem perguntei para a minha esposa aqui o que é que eles fazem com ombigo. Eu sei que tem, é assim, quando o mala nasceu, meu esposo comprou um pé de maçã e plantou. Aqui no quintal. Eles têm essa tradição que quando nasce uma criança, aí você vai lá, compra o pé de uma fruta e planta no seu quintal, né? Aí eu achei interessante, eu não sei, talvez assim, quem mora em apartamento não tem como fazer isso. Mas talvez planta na casa de uma avó ou de alguém que tenha casa. Mas aqui eles têm essa tradição. Quando o mala nasceu, aí o meu esposo comprou o pé de maçã e plantou aqui no quintal. E ano passado, esperando ano passado, a gente já comeu uma maçã do pé. Uma maçã, essas maçãzinhas pequenas, mas são uma delícia. Agora, vamos para a pergunta 9. Qual a história, a origem do nome do seu filho? Marlon, assim, a história foi, eu queria procurar um nome. Eu tinha o nome da menina, se fosse uma menina seria Sabrina, isso já bem antes de eu engravidar. Se fosse um menino, eu estava muito, muito indecisa. E estava, assim, pensando, Samuel, não sei, eu queria algum número, algum nome bíblico. Mas, assim, o meu esposo não estava de acordo, ele queria que fosse, começasse com um M. Então, eu fiquei muito, muito, muito sem saber. Às vezes procurava um nome, aí tem uma amiga minha que tem, do filho dela. Aí eu não queria colocar o mesmo nome. Aí ficou assim, até o meu Deus, assim, pedindo uma... Que Deus mandasse, né? Assim, algum nome. Aí eu estava conversando com uma amiga minha, a Rayane, lá do Brasil. Ela é minha amiga há muitos anos. E ela foi, sugeriu esse nome, Marlon. Porque eu estava, disse, ela que estava procurando o M. Aí eu fiquei pensando, ela foi, falou a origem do nome e tudo. Aí eu disse, é lindo esse nome, Marlon. Não tinha pensado. Aí eu falei para o meu esposo, aí ele também gostou. Mas ele disse, depois eu coloco Marlon Marco, porque o nome dele é Marco. Aí ficou Marlon Marco Júlio. Aí tá certo, aí ficou esse nome. Mas eu peguei na internet o significado, né? Que significa pequeno falcão, Marlon. Marlon é o nome predominante masculino, com significado incerto. Alguns etimologistas, no entanto, sugerem que provavelmente este nome tem uma origem francesa, que significa pequeno falcão. Tem ainda mais muitas outras coisas, só que eu não escrevi tudo, né? Aí a pergunta 10 é, define em uma palavra sua maternidade. A minha maternidade, a minha palavra, a palavra é amor, sonho, né? Que era um sonho que eu tinha de ter um filho. Independente se viesse menino ou menina ou menino. E quando eu engravidei, eu já sentia que era um menino mesmo. Então, é assim. Eu vou falar, vou definir amor. Eu acho que é isso. Aí vamos pra 11. 11 é índice 5 amigas para responder essa tag. Eu anotei aqui algumas. São muitas, né? Todas sendo tageadas, que ainda não taggou. Porque assim, tem muitas que eu tô conhecendo agora há pouco. Eu não sei se já fizeram também essa tag, né? Também. E eu faço assim. Cada tag eu vou escolhendo algumas amigas, né? Se você não foi taggeada agora, provavelmente será em alguma outra tag. Eu sempre fico procurando aqui. Se eu taggeei em outra tag, eu não vou taggear nas próximas. Porque eu já vou dar... Taggear já outras pessoas, né? Então, essa... Eu vou taggear a... Shell Gomes. Mamãe na Alemanha. O nome do canal dela é Mamãe na Alemanha. Vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser conhecer o canal dela. O canal dela é novo. Ela tá mostrando muitas coisas lá da Alemanha. Ela faz receita. Ela mostra as coisas... Comprinhas. Ela gosta muito de mostrar comprinhas. Muito legal o canal dela. Ela fala assim, bem calmo. Bem explicado. As receitas que ela faz já pra você entender tudo bem direitinho. Vale a pena ir lá conferir. A segunda pessoa é a Tati Ribeiro. É o do canal dela. Depois que sou mãe. Ela é lá do Brasil. É. O canal dela é muito bom também. Ela gosta muito de... É coisas de moda. Essas coisas assim. O canal dela é bem legal também. Vale a pena ir lá conferir. A terceira eu vou taguiar a Alexia Brunner. Que mora na Suíça. Ela faz... É... Muito vídeo de maquiagem. Ela gosta muito de negócio de maquiagem. É muito legal o canal dela. Vale a pena ir lá conferir. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E a quarta eu vou taguiar a minha amiga Iris. Minha vida na Alemanha. Ela mostra coisas de comprinha. Ela mostra as lojas lá. Ela é muito também... É um pouco variada. Ela também bota mensagem nos canais dela. Muito legal. E a quinta eu vou taguiar a minha amiga Núbia. Núbia do canal Mamãezinha Youtubers Fora do Brasil. Eu não sei se ela já respondeu essa tag. Ela tem algumas tags no canal dela. Eu não fui conferir todas. Mas é assim. Eu estou taguiando mais. Às vezes se você já fez essa tag. Ou se você não gostou da tag. Porque não é toda tag que a gente gosta de responder. Mas é assim. Eu só estou taguiando mais. Cada um fica à vontade. Responda se tiver à vontade. Se gostar, se não. Tudo bem. Não tem problema. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.